Com o resultado hoje aqui no Maracanã, o Flu chega a 5 derrotas aqui contra 4 vitórias jogando no Maracanã. Quanto que essa campanha ruim como mandante também acaba pesando na tabela de classificação naquela tua pretensão de chegar mais perto do G6? Agora nós estamos muito mais perto do G4. Nós temos uma campanha melhor fora de casa do que em casa. Hoje você se acomoda melhor jogando fora, você obriga o adversário a cometer erros. Tudo isso tem sido analisado. Você não pode, nós tentamos dificultar a saída de bola do Palmeiras, mas com certeza eles sabendo que nós tínhamos feito o jogo na quinta-feira, naquela altitude, da maneira que terminou o jogo, da maneira que ficaram os jogadores, há muito tempo eu não vejo o Palmeiras, uma outra equipe, os jogadores trocando tanto de posição como foi no primeiro tempo tipo, vamos cansar, vamos cansar, porque aí não vão acompanhar e daqui a pouco a gente vai fazer o gol. E, apesar do domínio, o gol surge de uma bola perdida no meio campo, absolutamente limpa, tranquila, absoluta, um passe bobo. Todo gol é precedido de falha, mas ali uma falta de treinamento incrível, talvez assim, porque o mental, a cabeça, não estava funcionando legal. Mas essa é a nossa realidade, fazer aquilo que todo time faz, que é ter uma performance melhor em casa.